Aí todo mundo dizia que tinha... Apareceu esse Jean-Pierre. Pô, Jean-Pierre tá cobrando pedágio, não sei o quê. Ele parece um menino de 13 anos. 13 anos, você imagina um menino crescidinho. Aí Jean-Pierre botando até comerciante pra ir embora de lá do bairro, lá do boadeiro. Aí eu olhei assim, pô, como é que... E a gente sempre ia e nunca achava. E a gente já tinha passado por ele, irmão. A gente já tinha passado por ele. Mas eu não queria dizer que ele era o tal do Jean-Pierre, tá ligado? Porque, irmão, ele tinha 13 anos. Mas ele parecia ter 10, tá ligado? Então, quando a gente vinha, ele só ficava parado. Ele só ficava na dele. Aí a gente passando sempre. E aí as histórias de Jean-Pierre crescendo. Aí o pessoal, como é que o menino desce e a polícia não pega, que a polícia passa? Aí, beleza. Tem uma vez que a gente entrou de uma seresta lá. O nome do bar chamava Bar Sua Mãe. Bar o quê? Bar Sua Mãe. E, irmão, o dono do bar era gente boa, mas o bar só dava ladrão por causa do lugar, pô. O ambiente só tinha ladrão. Então, aí a gente falava, pô, se o bar funcionar até tarde, ele, pô, mas eu não posso dizer pro ladrão ir embora, não sei o quê. Eu fico, pô, você tá virando praticamente o sindicato do crime aqui, pô. Eu vou fazer o quê? Eu preciso vender. Aí. Mas sempre tinha problema lá. E tinha muita saída, tá ligado? Não tinha como a gente chegar. Tinha que ter muita viatura pra cercar os caras. E aí teve um dia que o pessoal fez, pô, Jean-Pierre não bateu a sua mãe. Hoje a gente pega ele. A gente aí desceu. Aí quando a gente foi chegando, a gente ouviu o disparo. E aí a gente tem que cobrir porque ele tá cheio. Aí não pode atirar de volta. Primeiro que você não tá quem tá atirando. Segundo que você não vai atirar a esmo. E aí a vantagem que os caras têm é porque ele atira, retarda a sua ação. E aí a gente voltou, fez uma volta toda lá, procurou de todo lado e não achou. Aí eu tô vendo assim, embaixo de um gol. Aquele gol quadrado ainda, irmão. Quando eu olho, tinha um sacaninha embaixo do gol. Aí eu olhei assim, eu fiz. Sai daí, sai daí de baixo. Ele, ó, meu tio, eu tô com medo que tá ouvindo muita bomba. Eu olho, sai daí, peguei. Pô, pra você ter ideia. O que você tá fazendo aqui? Eu vi bomba, foi tiro, não sei o que foi. Eu saí correndo, eu vim descendo com ele, assim. Eu fiz, bora que eu vou te levar. Eu moro lá do outro lado, vou te levar. Aí eu passo. Aí a Alice vem de lá. E aí eu fiz, nossa, aqui, ele tava embaixo do carro, eu vou levar. Ele disse que mora do outro lado. Aí a gente tá levando. Eu tô de mão dada. Achando que é uma criancinha. É, tô de mão dada com ele. Aí tô andando com ele, assim. Ah, beleza. Aí o pessoal começou. Velho, aquele silêncio, assim, a gente chegou. Aí teve um cara lá alterando. Sempre tem alguém. Aí o polícia tava alterando. A gente teve, pá, um cara de gente e vai embora. A gente seguiu. Pra levar em casa, aí teve um chamado, tá ligado? Que um cara que tinha sido executado na linha do trem. Pra você ver como a porra, ela era. Deixaram o cara, balearam o cara, mas o cara vivo ainda. Botaram na linha do trem. No horário que o trem ia passar. Tá lá o cara, o corpo, né? Aí eu li assim, foda-se, um susto nesse pivete. Vou mostrar o corpo. Vou trazer o pivete pra ver, porque ele já não se envolve com crime. A Alice, criança dessa, vai mostrar isso? Foda-se, não, tô brincando, pô. A gente não vai cuidar com ele. Aí demorou um pouco, veio o DPT, veio o Rabecão, pegou o cara. E a gente, o menino lá, o garotinho, que a gente tinha que levar. Pô, a gente tem que levar esse menino em casa, pô. Aí a gente foi e subiu. Aí tem uma hora que ele tava assim, ó. Ele olhou assim, ficou olhando pra Alice, encarando a Alice. Aí, ó, qual foi? O susto dessa gente foi? Apefem. Eu senti um tom de voz assim, ó. Apefem. Apefem. Aí, ó, como é o nome do senhor? Aí ele falou um nome qualquer lá, beleza. Eu falei, por que você tá chamando ele? Não, tio. Todo mundo chama. E ele já mudou o tom. Ele soltou, né? Você percebeu que não era... Soltou, tá ligado? Ele, não, todo mundo chama ela da Apefem. Porque a viatura de vocês é essa mulher aí. Todo mundo fala que a Apefem chegou com os seguranças. Porque eu e o outro polícia era como se fosse uma segurança de Alice, tá ligado? Porque Alice chegava mesmo, tá ligado? Era difícil ver mulher na área. Beleza, a gente foi. Chegou em casa. Na casa que ele disse que era dele. Pode deixar aqui, tio. É o Fernandes. Vai entregar você e a sua família. Aí ele aí bateu na Patrick. Ele tinha dito que era Patrick. Aí ele bateu na porta. Aí o pessoal demorando. Quem é? Patrick. Aí quem é, rapaz? Ele... É Patrick. Abra aí. É ele. É o que você quer, Jean-Pierre? Aí ele aí... Se me pegar, minha família já sabe. Mudou tudo, irmão. Ficou grandão. Ficou grandão. Minha família já sabe. A gente pegou. Aí ele... Olha, tô dizendo logo, viu? Tô desarmado, viu, comunidade. Se me matarem... Olha assim... Uma pulga. Velho, o menino parecia ter 10 anos. Velho, é ele que é Jean-Pierre. Aí a família saiu. Ah, porque vocês pegaram ele. Que tem um tempão que vocês estão... E a família achando que a gente tava torturando ele. Ah, a gente sabe que tá com vocês, não sei o quê. Não sei nem... Vocês iam matar ele. Eu tenho certeza que vocês iam matar ele. A gente nem sabia que era... Tava dando até bala. Doce. Porra, velho. Pra criança. Aí... Olha como muda. Aí o... Pô, só que a polícia ficou revoltadão. Neves, né? Ficou revoltadão. Ele fez que ia chorar. Pegou. Minha arma tava aqui no meio das pernas. Ele tentou pegar minha pistola, irmão. Quando ele pegou, segurei assim. Aí eu fiz... Pô, irmão. Você pode ser pequenininho, mas... Você... Porque... Já pensou se eu fosse assassinado? Ou se... A sargento ou o motorista fosse assassinado? Precisa de meio metro. Fiz não, irmão. A vontade... A velho... Muita raiva, velho. Porque a gente ficou rodando com ele. Tá ligado? Cuidando dele. Cuidando dele como criança. E assim... E eu percebi na hora que ele falou... Apefem. Tá ligado? Porque a gente já tinha dado carreira nele. Passado batido por ele. E a pô, pequenininho. E aí... Pô, se teve a troca e tiro. Aí o pessoal começa, né? O pessoal foi lá. A gente foi lá pro modo. Levou ele. Fui, pô. Vai levar pra delegacia. Mas não tá com nada. O pessoal não, velho. O pessoal avisou aqui. Que ele largou a arma perto de onde vocês encontraram. É só saber. Eu fiz, pô. Perto do gol. Vamos pra lá que a gente acha. Pô, a gente rodou. Procurou. Não achou. E ele assim... Eu vou dar minha arma pra tomar flagrante. Isso, ô, bebê. Você é tão pequenininho. Você vai sair no outro dia. Você sabe. Dá essa desgraça. Porque a gente precisava de alguma coisa pra apresentar a miséria do Jean-Pierre. A ele. Não vou dar nada não. E se plantar alguma coisa, não vai dar também. Que o pessoal viu que você me levou aqui de mão dada. Pô, pra ir, velho. Eu não achamos a porra da arma. Levamos o Jean-Pierre. Já umas seis e pouco da manhã pra delegacia. Um vexame da... Quando a gente chega na delegacia. Da recente infrator com ele. E o pessoal da delegacia olhou assim. O que é isso aí, velho? Tô encontrado na rua? Eu falei, isso aqui é Jean-Pierre. Pô, é isso aqui? Eu falei, é isso. É esse mosquito aqui. É essa formiga atômica. Aí levou, fez o procedimento todo. Mas ele foi de verdade. Aí ele olhou assim. Ele fez, é bom. Rapaz, e eu dava raiva assim. Ele tinha uns 13. Um jeitinho de 10. Polgado. Mais polgadão, tá ligado? Acabou o negócio de menininho. Pô, sai de mão dada com a desgraça do... Aí ele lá batendo na mesa assim. Ele fez, amanhã eu saio com uma camiseta nova, um short e uma sandália. Porque ele já tinha sido apreendido antes. O pessoal dá um kitzinho, vou sair com a sandália. Aí na época tinha um programa chamado PET, né? Do menor prediz, uma parada dessa. Eu sei que... Não sei qual é a sigla, mas... Eu não sei o que eu queria dizer, mas era PET. Aí ele comprou o primeiro 38 dele com os 80 reais que ele ganhou o PET. Ou seja, ele tava inscrito no programa do governo. E ele usou esse dinheiro pra... Comprar. Velho. Ele não ficou, logicamente, né? Foi liberado cedo. Ele... A gente saiu. A gente assumiu... A gente largou o serviço, foi embora. É... No outro serviço. Ele começou a dizer que entregaram ele. Começou a querer saber quem foi. Botou o começante. Um menino de 13 anos. Com uma carinha de 10. Botava o terror. Cresceu demais a ousadia. E aí os pivete... Até os maiores já tava assim. Tipo, pô, a gente vai ser comandado por uma desgraça dessas. Passaram pra onde... E até porque a gente tava entrando muito. Então, assim... Já tava atrapalhando o movimento dos caras também, tá ligado? Então, aí os caras preferiram eliminar a Jean-Pierre do que deixar ele trazendo transtorno pros caras. Mas, assim, tanto é que no dia que a gente foi ver o corpo lá, tá com um polícia que chega, que não sabe da história dele, vê esse menino morto aqui, vai dizer que é um estudante. Tem pena. E, assim, muito pequeno, brother. Muito pequeno. E, assim, eu só lembro do... A mudança de... Você vê, o cara é ainda, ali, velho. Menino novinho. Você vê a mudança de comportamento dele. É Patrick. Quando... Que é Jean-Pierre que eu já falei que ele fez. O tom de voz muda, o comportamento, tá ligado? Mas foi um... Imagina. Então, aí tem... Como é que é o filme lá, cara? Cidade de Deus? Não sei se... Que tem um... Dadinho. Né? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.